Novos protestos tomaram o Iraque. A violência se espalhou pelas cidades que ainda não haviam sido afetadas pelo movimento. Manifestantes enfrentaram a polícia escondida atrás de muros de concreto em Bagdá. Um manifestante foi morto por balas de borracha da polícia, segundo médicos da capital. Outros 20 ficaram feridos nos arredores da ponte Awar. Uma nuvem de gás lacrimogêneo se formou perto da Praça Tahir. Em Kerbala, manifestantes e policiais jogaram coquetéis Molotov após mais uma noite de combates que continuaram com a luz do dia. Em outras regiões, a desobediência civil continua a paralisar escolas e administrações. O movimento, que começou em outubro, é o primeiro protesto espontâneo do Iraque desde que uma invasão americana derrubou Saddam Hussein em 2003. Os manifestantes exigem a reforma do sistema e de sua classe dominante, que consideram corruptos e incompetentes. O Iraque é o segundo produtor da OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo.